E pop é mesmo assim, rap é da rua, do norte até ao sul Não sei se estás a ouvir, a gente continua sempre cool Isto é em a capela, não sei se estás a ouvir A gente acorda a avenida na janela, mesmo assim que a gente continua Me dar um big up a quem está na cela Porque não podem estar presente e monta um movimento E mesmo assim que monta MC armado em presidente Pensa que é no top, top tipo gama Não sei se estás a ouvir que se foda a fama A gente muda o programa, isto é o One Love Não sei se estás a ouvir, Mahotka Piri Piri A gente faz isto até te podes gririr, podes apontar o dedo A gente representa Luxemburgo mas aqui não há gueto Mas também temos problemas, não sei se estás a vir Esses gajos estão vartos de ir aos cinemas A gente quer é curtir, não sei se estás a ouvir E representar o movimento do Will Yeah, é mesmo assim Chefe de quinas É nosso Cuidado Ok Bata pesca Bata pesca Vanquilla E te apoia Luxemburgo mas aqui na Luxe City Tá falando aquilo que é verdade Jean-Flau, claro, eu que tenho barbaridade Gucci, bandana, tá azicambra Já vou saber, modi nunca atrapanha a cambra Mas simplesmente nunca avança Jean-Flau, claro, descansa Se bom ou crê, bem, tenta, tenta, empate Não está ali Cheque a moda que Jean-Flau Representa tudo o mando que está ali na ca Baby, mais um ponte Cibu, crê A moda me insta a palinta continua Always, 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 gufé All day Jean-Flau, claro, me insta a palinta Mestida pra fé A minha original Copia, amiga, tá boia Jean-Flau, claro, mesmo assim Es gosta de cisnóia Pega eu na bike pra falar Que ele que é verdade Dretos O que cura a são fete Ta crê, emite, na, eme, ou, ma, enerva Jean-Flau, claro, o arreva Pa tudo o que é chupabila Qui crê, emite na fila Valkila, yo, ta espéress Mas no lyrica Pepe, ze, pode, bora, ou e, ou, execta, bass Jean-Flau, claro, eu freestyle, tá saiu na hora Dretos, tabi, hã, ta coq Anon, nunca me escrevi nada Jean-Flau, claro, nos tapa ali, inaparada Valsboth funktion Dinose, Dinose Ra da noire Green côn, côn, côn côn, côn 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 Seja